. Oi, filha. Oi, Marion. Não é incrível? Parece que a gente está uma diante da outra. Ah, mãe, pelo amor de Deus, um AOE todo por causa de um FaceTime turbinado? Não, não é isso. É porque isso aqui é um ambiente virtual, onde pode tudo. A gente pode trocar de cenário, pode até trocar de Avatar. Quer ver? Oi, Gata. Ah, não, mãe, para. Estou com aflição, sai. Dá para continuar sem você? Ah, tá bom, Alice, tá bom. Cauã? É você mesmo? Oi. Tudo bem? Como é que você está? Gente, que doido. Quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida. Sim. Que doido, gente. Hoje eu tô de olho em você, linda. Eu tô de olho em você, linda. Prisioneiro. 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 Prisioneiro desse seu amor. Toda minha vida. Sim, 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 sim. Eu te procurei. Hoje sou feliz com você, que é tudo o que sonhei. Oh! Eu te amo. Eu te amo! Oh!